Do passado ao presente, isso é a calcinha! Não há só nós dois, nem mais alguém Foi a armadilha do amor Eu não fui atrás, não seria capaz A paixão é sempre assim, vem sem avisar Eu não vou mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém com sentimento puro Não, eu não desejo mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém que não me diga Eu juro Mais um show com a qualidade Deivinho Cravações Deivinho Cravações O rei dos paredões Eu te jurei Se sou seu só e de mais ninguém Eu não fui atrás, não seria capaz Sem querer perder o rumo Baby, seu amor, quem faz? Eu não vou mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém com sentimento puro Não, eu não desejo mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém com sentimento puro Quero agora encontrar ninguém É só ir pra continuar Quero agora encontrar alguém com sentimento puro Quero agora encontrar alguém com sentimento puro Baby, és o meu viver Eu me perdi, mas não quero perder você Não pense que eu sou de pedra Errei, mas por favor, que leva Eu acho que não dá pra mim Vê-se bem Eu não vou mais amar ninguém Que me faça passos e promessas Quero agora encontrar alguém Com um sentimento puro Não, eu não desejo mais amar ninguém Que me faça passos e promessas Quero agora encontrar alguém Que não me diga, eu juro Não dá mais Vê-se bem Amor não dá Vê-se bem É o nosso amor Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Eu não sei Aonde está você Você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Hello Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Mais um show Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Hello, hello Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou No fim No fim No fim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim No 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 fim Eu queria saber De saber onde você está Hoje é noite Você não vai acabar Ok Sozinha Ao O Nava Eu sempre estive sozinha Eu nunca me perfei Até lhe conhecer E agora você Você me escolhe Como deixar o sozinho da flor Como deixar o sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Deixar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Com você é demais Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Amor Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até lhe conhecer E agora você Você me escolhe Como deixá-lo sozinho da flor Como deixá-lo sozinho Não vou Um abraço todo especial Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo Como deixá-lo Eu não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje À noite Te amo Este é o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir 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 E tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Vamos lá Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Vou cantar Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo e o quê? Vou cantar Que maravilha Chega Não quero mais Lugar Simbora, simbora E sem calcinha do passado Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Este dia que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer E tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você E aí O pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que fazer É para mim E agora com vocês Volta Se for preciso eu largo tudo Que maravilha Coisa linda Volta Estou, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de volta Na cama Não quero mais O travesseiro em seu lugar Coisa linda Cadê o gritinho? O travesseiro em seu lugar Pra te chamar de amor Eu te amo Te amo Só te amo, amor Não sei mais o que faço Para ter você Quero te ter Quero te ter Me dizem que sou louca Louca por você Quero te ter Quero te ter Eu te amo, amor Eu te amo, amor Eu te amo, amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Só te amo, amor Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Que espaço Quero te amo, amor Para ter você Quero te ter Quero te ter Quero te ter Me dizem que sou louca Louca por você Eu quero te ter, eu quero te ter A noite chegou e estou sozinha Pensando em você Só te amo a mão Só te quero a mão Pois vai eu ver você chegar Pra te chamar de amor Eu te amo, eu te amo Só te amo, amor Você me ouve, eu te amo Pra ser feliz Preciso desse amor Gosto dos seus beijos Pois vai eu ver você chegar Pra te chamar de amor Eu te amo, eu te amo Só te amo, amor Não sei mais o que faço Para ter você Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Isso é calcinha Do passado ao presente Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma Você me ouve, eu te amo A menina doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Vamos juntos Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A menina doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, não tem jeito não Eu não consigo entender Porque mudou assim Porque mudou assim Sucesso Israel e Rodolfo Essa você curte no sua música Andei Andei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando andei Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões E desgravando Já faz tempo Chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando andei Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando andei Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Então volta pra mim Então volta pra mim Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem Eu sou tua mulher Hoje tu é meu homem Eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Um brilho é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier É, é, é É Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Mais um show com a qualidade, Deivinho Gravações, Deivinho Gravações, o rei dos paredões. Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou. Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje tu é meu homem, eu sou tua mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, um brilho é nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que der e vier, é. Eu e você já estava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto Minha vida, sem você não faz sentido, fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto Minha vida, sem você não faz sentido, fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Alô Fernandinha Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Alô meu amigo Júlio César Alô firmo Alô atlas safadão Alô do navio Eu sei, eu sei, eu sei A mais gostosa do Brasil Ao vivo pra você Que ela é de sua música, aquele abraço Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximo Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejo a você Você me dá bloco Coração se foge O tanto que eu choro Só falta chover Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões E ainda tô sentindo a sua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Religa a porta Ah, que saudade que essa tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejo a você Você me dá bloco Coração se foge O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Calcinha preta Diga pro seu coração Sinto muito em te falar E ainda tô sentindo a sua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Religa a porta Ah, que saudade que essa tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Por que você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejo a você Você me dá bloco Coração se foge O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Amém